Com a má fase do time, o Felipe Anderson e o Dudu chegam e voltam com o peso para decidir? O Dudu acho que não. É, o Dudu, putz, é que eu não acho que ele vai demorar para voltar a jogar muita bola, mas ele vai ter um tempinho de adaptação. Ele vai demorar um pouco ainda nessa adaptação, talvez um meizinho aí, mas o Dudu, cara, é jogador fora de série, jogador extra-classe, principalmente dentro do futebol brasileiro. O Felipe Anderson foi aquilo que o Abel trouxe publicamente na entrevista coletiva, que a gente já debateu aqui desde a sua contratação. O Felipe Anderson vai acabar esse mês o campeonato italiano, ele vai ter um mês de férias, e aí ele vai ter um período de treinamento antes da abertura da janela, que acontece só no dia 10 de julho. Então o Felipe Anderson pode ter esse papel importante dentro do time do Palmeiras, um cara que pode jogar em diversas posições, pode jogar de ala pela direita, de ponta à direita, de ponta à esquerda, meia centralizado, meia à direita, meia à esquerda. É um cara extremamente versátil e com um meizinho de férias, acho que ele volta bem já, fisicamente, não vai perder tanto ritmo de jogo, mas o Dudu, óbvio, vai ter a expectativa do Dudu decidir, provavelmente ele vai decidir porque é o Dudu, mas o próprio Abel deixou muito claro, é uma lesão ingrata, cara, é uma lesão muito ingrata, muito ingrata. É, o problema é isso, né, eu lembro que você, Soler, falava, né, que não podia, ano passado, quando a gente falava sobre contratações para o futuro, que o Palmeiras não podia esperar ou contar com o Dudu, porque não sabe como vai voltar, né, e até o próprio Abel bateu nessa tecla na última coletiva quando ele fala do Dudu, porque ele expressa, né, é uma lesão muito séria, ele cita até o exemplo do Bruno Henrique, que acho que até chegou a voltar bem um pouco depois da cirurgia, mas você tem outros jogadores que praticamente nem voltaram a jogar bola, não é o caso do Dudu, obviamente, mas você tem, por exemplo, lembro muito bem o Ederson, que, enfim, um jogador aí acabou com a carreira dele, o próprio Rodrigo Caio, muita dificuldade após a cirurgia no joelho também, está sem clube até hoje, muito por conta disso. O Rodrigo Caio teve uma sequência muito grande. Exatamente, então você tem uma questão muito séria quando se trata de joelho, e, enfim, não dá para esperar, e o problema é que essa mesma questão veio com dois jogadores, né, com o Dudu e com o Bruno Rodrigues, que tinha acabado de chegar. E o mais importante é exatamente o Palmeiras que está fazendo, esses caras estão prontos, eles já poderiam ter entrado em campo, só que o Palmeiras, ele tem o zelo total de, ah, você está recuperado da lesão no joelho, bora, vamos, vamos para o Paulo. Não, ele vai estourar fisicamente, ele vai ter lesão muscular, ele vai estourar a coxa, ele vai ter problema com a panturrilha. Então o que o Palmeiras está fazendo é exatamente lapidar o cara, para ele voltar, ó, nos trincos, para voltar já com um certo ritmo de jogo, para voltar bem fisicamente, voltar forte fisicamente, voltar com a musculatura india, exatamente para não dar B.O., não dar Xabu. Por isso que alguns prazos que o Palmeiras passou em off, né, com relação a Dudu e Bruno Rodrigues, deram uma segurada, ó, o mínimo vai ser final de abril, o máximo final de maio. Então, final de maio é dia 26, gol contra o Vasco da Gama, o retorno dele, deles dois, né, do Bruno e do Dudu, e também o retorno do próprio, é... retorno do próprio Aníbal Moreno, né, desse trauma do olho, que ele teve que fazer uma pequena correção, felizmente, não foi nada mais grave, é só ali essa questão de preocupação também, para o rapaz não ter mais nenhum problema no olho, né. Só respondendo aqui o Matheus Finóquio, que mandou, Dudu não, vocês não conhecem o cara então, ele está se empenhando demais e vai voltar voando. Matheus, não é que a gente não conhece o Dudu, o Dudu não é chamado de guerreiro pela torcida à toa, a questão é que a cirurgia do joelho não depende dele. É um dos maiores ídolos da história do clube à toa, né. Exatamente, a questão é que voltar de uma cirurgia não depende dele, pô. Se dependesse de cada jogador, o Ronaldo Fenômeno tinha jogado aí em alto nível mais 10 anos depois de operar os dois joelhos.